A jogadora Jennifer Hermoso formalizou denúncia por agressão sexual contra o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales. Na cerimônia de comemoração de premiação da Copa do Mundo, Rubiales beijou sem consentimento a boca da jogadora. A formalização era necessária para o processo contra o presidente da Federação de Futebol, Luiz Rubiales, avançar judicialmente. Agora, o dirigente pode enfrentar acusações criminais, além da investigação em andamento no principal tribunal esportivo espanhol e de estar suspenso pela FIFA de participar de atividades relacionadas ao futebol. Durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo, Rubiales beijou à força a boca da jogadora da seleção feminina da Espanha. Apesar das inúmeras reações, inclusive da própria Jennifer Hermoso, o dirigente insistiu que o beijo tinha sido consensual. Nessa semana, a Real Federação Espanhola de Futebol se desculpou pelo comportamento inaceitável de Rubiales e demitiu o técnico da seleção feminina, Jorge Vilda, que também é alvo de denúncia de jogadoras por assédio moral.